A CIDADE NO BRASIL Senta aqui, porque toda essa angústia Não fiquei tão quenta Quebre o teu silêncio Se abre comigo Senta aqui, não fique assim tão tensa Senta aqui, eu sei que você pensa Que ela me incomoda Mas pode ter certeza Que eu te quero Eu sei que não é tão fácil Me abaracei Com toda segurança Num recomeço Com o tempo você vai sentir Que a sua dúvida E não sumindo aos poucos Será melhor pra nós Será melhor pra nós Senta aqui, não choque tudo fora Senta aqui, continue a escondar Não fique aí pensando Juntos acharemos Um caminho Eu sei que não é tão fácil Me abaracei Com toda segurança Com toda segurança A gente já brigou demais A gente já brigou demais Por essas coisas Vem me abençoe Vem me dar uma conta Vem me dar uma conta E não sumindo aos poucos E não sumindo aos poucos Senta aqui Vem me dar uma conta A gente já precisa Vem me dar uma conta Vem me dar uma conta Obrigado.